Fala galera do Mundo das Lutas! Tinha alguém com saudade aí? Bom, então fica tranquilo porque eu tô de volta e hoje... O assunto do nosso vídeo é o Jorginho Sampierre. Pra quem não se lembra, o Jorge Sampierre era campeão dos meio-médios, mas abdicou do cinturão em dezembro de 2013. Na época, segundo ele, a interrupção na carreira tinha acontecido para que ele pudesse resolver problemas pessoais. A gente nunca descobriu que problemas eram esses, mas o fato é que o menino Jorge voltou ao octógono depois de quase 4 anos, finalizou o Michael Bispe no UFC 217, conquistou o cinturão dos médios, fez história e já saiu fora de novo. Ih, cara... Pô, esse maluco tá de sacanagem? Bom, o que acontece é o seguinte, dessa vez o canadense alegou problemas de saúde e abandonou o cinturão da categoria dos médios do UFC. Ah, brincadeira, pô, achei que ele fosse enfrentar um cara como o Tyron Woodley, Leite Dias, Conor McGregor ou Robert Witta, que, pô, uma brincadeira, hein, Jorge? O UFC emitiu um comunicado oficial no seu site explicando que o Jorge Sampierre informou a organização que ele estava abandonando o cinturão para que pudesse cuidar de problemas de saúde. E o presidente do UFC, Dana White, revelou recentemente que o Jorge Sampierre, ele talvez nem voltasse a lutar justamente por conta desse problema, que, no caso, seria uma úlcera no intestino. Nesse mesmo comunicado, o UFC já explicou o que vai acontecer com a categoria dos médios sem o campeão Jorge Sampierre. Agora, a organização promoveu Robert Wittaker, até então campeão interino, agora ele é o campeão absoluto da categoria. E a organização já aproveitou a bomba e já anunciou que a primeira defesa do Robert Wittaker como campeão absoluto dos médios vai acontecer no dia 10 de fevereiro em Perth, na Austrália. Para fazer a primeira defesa de título, o UFC escalou o Luke Rockhold para enfrentar o Robert Wittaker, nesse que será o UFC 221. Enquanto isso, o GSP avisou que vai resolver os problemas dele fora do octógono, fora do esporte. E quando ele estiver pronto para retornar, ele vai deixar todo mundo sabendo. Eu confesso que é muito chato ver o Jorginho saindo de novo do esporte. Ele voltou, fez uma apresentação espetacular contra o Michael Bisping, fez história, todo mundo ficou naquela assim, pô, o campeão voltou, o cara voltou, ele é foda mesmo, e agora vê-lo abandonando o cinturão mais uma vez do UFC é um pouco chato. Porém, nós temos que reconhecer que a atitude do Jorge Sampierre foi mais um ato de classe da sua carreira. Isso porque, diferente de vários campeões, o Jorge Sampierre não optou por segurar, congelar ou atrasar a categoria. O astro canadense provavelmente pensou, bom, se eu não estou pronto para lutar agora, se eu tenho que cuidar da minha saúde, não vou poder voltar ao octógono tão cedo, então deixa a galera sair na porrada, eles se resolvem, a categoria dos médios anda, e quando eu estiver bem, eu retorno. Então, palmas para o Jorginho. E claro que não seja nenhum problema grave de saúde que ele possa resolver isso o mais rápido possível, e que a gente possa vê-lo dentro do octógono mais uma vez para fazer história, que é isso que ele sabe fazer de melhor. Bom, por hoje é só, pessoal. Só para deixar vocês ligados, a partir de hoje eu vou fazer vídeos um pouco mais simples para o canal. E por que essa porra? Os vídeos mais trabalhados, com roteiros e tudo mais, eles levam mais tempo para serem produzidos para vocês. Com licença, eu tenho uma dúvida, por favor. Claro, pois não, meu filho. Por algum acaso, isso significa que teremos mais vídeos no canal do Carada? Exatamente. A ideia é fazer mais vídeos para vocês e não deixar o canal parado. Não, peraí, quer dizer que não vai ter mais as faródias, as brincadeiras, os vídeos especiais sempre? Vai, claro, mas o mais importante é não deixar o canal sem vídeo. Ó, então já sabe, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, larga o like, que isso ajuda muito os nossos vídeos, e compartilha esse vídeo para a galera que é amante do mundo das lutas. Então é isso, fechou, time? Ah, se é assim, sim. Por mim está tranquilo, segue o baile. Perfeitamente, meu caro. Hey! Tchau, 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 tchau.